Existe tantos livros que eu gosto de ler E tem muito desses livros que falam o meu ser Mas existe um outro livro que é diferente de todos os livros E tem muito poder Este livro transformou a minha vida Alegrou meu coração e me guarda e me livra Para aqueles que ainda não sabem Este livro de poder é a Bíblia Sagrada Livro com exotec pra me banhar Para minha vez te lavar Para poder viajar Livro Oh livro Tu és tudo para mim Pois através de você Que encontrei o caminho Oh livro Oh livro Agora eu quero dizer Tudo que eu tenho guardado Eu amo você Com este livro em minha vida Eu ando noite e dia Sem medo de errar Pois ele é uma luz verdadeira Que ilumina o mundo inteiro E está a me iluminar Eu também não temo perigo Porque o dono do livro Comigo está Para aqueles que ainda não sabem Este livro de poder é a Bíblia Sagrada Livro Livro Tu és o tanque pra me banhar Para minha vez te lavar Para poder viajar Livro Tu és tudo para mim Pois através de você Que encontrei o caminho Oh livro Oh livro Oh livro Agora eu quero dizer Tudo que eu tenho guardado Eu amo você Com este livro em minha vida Eu aprendi a amar E também o perdoar Pois com ele Eu descobri Que só fazendo assim Posso no céu chegar Eu também Aprendi suportar Quando as provações Para mim chegar Para aqueles Que ainda não sabem Este livro de poder É a Bíblia Sagrada Livro Livro Tu és o tanque pra me banhar Livro Para minha vez te lavar Para poder viajar Livro Oh livro Tu és tudo para mim Pois através de você Pois através de você Que encontrei o caminho Oh livro Oh livro Oh livro Oh livro Agora eu quero dizer Tudo que eu tenho guardado Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você